Olá! Seja bem-vindo ao nosso curso Projeto Fácil Lúmio 10. Todos sabem que nos dias de hoje, o estudante ou até profissional das áreas de arquitetura ou interiores não tem recursos financeiros e muito menos tempo para estudar horas a fio, cursos com 40 ou 50 aulas. Mas, precisa aprender do começo ao fim a utilização do Lúmio para a apresentação dos seus trabalhos e projetos profissionais. Por isso, desenvolvemos este curso rápido, porém avançado, com apenas 12 aulas baseadas em um projeto de exterior e interior, do zero, para quem já necessita pôr a mão na massa e começar a usar as facilidades do Lúmio. E, além do conhecimento básico essencial do Lúmio, vamos demonstrar como suas imagens ganharão personalidade extra com as bibliotecas com blocos brasileiros criados especialmente para o Lúmio. Sim, alguns desses blocos estarão disponíveis para o seu uso imediato, além de uma postila para ajudar em seus estudos. O curso é 100% online, com Tira Dúvidas via Telegram ou e-mail com o professor. E, além disso, possui certificação através do exercício prova. Aprenda com qualidade, não se frustre parando no meio de um curso e sinta-se realizado por conseguir expressar suas ideias e projetos do começo ao fim, usando o nosso curso. Seja bem-vindo e sucesso! E aí